Está na moda, o património não existe, o património é uma criação e é isso nós temos que perceber. Se não percebermos isso, vamos deixar levar por ritmos políticos, parapolíticos e também de informação, que é a coisa que nos aos interessa. Vamos então, como gente da área das artes sociais e humanas, eu não acredito nas ciências sociais e humanas, mas das artes sociais e humanas, vamos tentar comunicar. Eu ia pedir então, vamos ver três pequeníssimos vídeos que estão no YouTube, se calhar já conhecem, muito diferentes, mas que nos falam de património muito diferente. Em primeiro lugar, vamos ver, falar do património industrial, ainda há pouco passei ali ao pé daquele espaço que era a moagem, que agora é um centro interpretativo, e que o que vamos ver é uma fábrica, uma fábrica que tem mais de 100 anos na Suíça e que, por causa de uma linha febre, teve que ser deslocada. Isto é património. É património à própria fábrica e é património, ao mesmo tempo, toda a situação que a envolveu. Ou seja, a situação técnica que fez mexer a fábrica. O edificio histórico que fez meditação das palavras, foi envolvido a sua localização original. Depois de 152 anos, o denominado Agapoa e Zurique foi envolvido 60 minutos para o resto. Uma opção especial que permitiu a brilhante a uma nova vida e a pobreza das turistas. Eu vou continuar, entrando antes, ouva ali o programa terrífico. Aqui está uma das razões, porque eu nunca uso audiovisuais nas aulas. O meu problema é que acho que tudo o que seja audiovisuais e PowerPoint são situações a mais. Nas exposições acontece a mesma coisa. A linguagem expositiva não tem de ser uma linguagem audiovisuais e efetivos. O nosso tempo de atenção não suporta estas situações. Mas queria dizer-vos, só destes termos vão ver, que o primeiro ponto do património são variantes muito ativas. Uma delas é a dimensão histórica normalmente efetiva. Mas depois há divulgação, há comércio, há turismo. E tudo isto são lógicas que nascem de um primeiro ponto que normalmente tem uma dimensão histórica. Vamos ver a questão. Porque começa logo por esta inauguração. É o presidente da Câmara, é o dono da situação da responsável da administração dos caminhos de ferro. E é o senhor que comprou o edifício. Portanto, isto é interessante. Nós não termos algum receio, por vezes, em pensar. Acha-se que o património é uma coisa pura. Não é verdade. O património tem um problema que faz gravíssimo, que se chama sustentabilidade. E, portanto, a primeira atitude que os patrimonialistas têm de fazer é destruir. Depois, a seguir, é aquilo a conservar. Quer dizer, o problema de nós pensarmos que tudo é património leva-nos a criar elefantes raros. E, portanto, o problema, em primeiro lugar, como em qualquer arquivo, como sabem, e são bibliotecárias, no arquivo a principal secção do arquivo é a secção de destruição. Ou seja, como é que nós distribuímos documentação? De forma a manter a possibilidade de ser destruída. O património acontece em mesmo lugar. Há muitas realidades patrimoniais que têm de ser destruídas. Não há um tipo de hipótese. E, debaixo do edifício, foi construída uma placa de cimento com faixas de rosagem. Finalmente, a construção foi colocada em... O património se situou técnicas novas, novas dinâmicas em termos de engenharia. E, aqui, era património. A cidade de Zurique revê-se nesta pequena fábrica, que tem mais de 100 anos. Portanto, há afetividade com a fábrica. A fábrica é mudada de sítio para que a linha de comboio possa avançar. O património não pode impedir o avanço do progresso. Porque, se o património impede o avanço do progresso, nós não estamos a cumprir uma das lógicas patrimoniais, que é dar boa vida aos cidadãos. E, portanto, o património tem de ser sempre aliado com as lógicas de bem-estar patrimonial, de cidadania. Vamos passar ao segundo? Ou não? O segundo é outro caso diferente. Na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, tinha um edifício, que era o edifício do Departamento de História. Os três deles são sempre muito comichosos. E não queriam deitar o edifício atrás. O edifício não tem mais de 10 anos, tem menos de 10 anos. Então mudaram de sítio. Em vez de terem um posto para o lado de uns metros, mudaram completamente de sítio para fazer um novo edifício para o Departamento de História. Mas mantiveram isto em termos de memória, porque, como sabem nos Estados Unidos, qualquer coisa é memória desde que tenha 10 anos ou 10 dias. Portanto, aqui temos o caso. É uma Universidade de Brown, uma das grandes universidades mundiais, que muda o Departamento de História de um seguido para outro. Isto é património. Porque é movimento. O património não é estático. Portanto, reparem que o meu problema é alterar um bocadinho a ideia. Porque às vezes nós vemos como é que nós vamos, os nossos alunos, pôr a pensar um castelo de anteontem, uma igreja de há 300 anos. Porque o problema é que nós estamos a pensar mal. Portanto, estamos sempre a falar de património vivo, que é um erro gravíssimo. O património está morto. O património não existe e o património está morto. Quem está vivo são os cidadãos que estão a sua volta. Portanto, se nós pensarmos a partir do património, pensamos mal. Temos de pensar a partir das pessoas ou dos alunos na nossa cidade. Portanto, isto é pura e simplesmente mudado na íntegra, de um lado para o outro e reinstalado. Portanto, reparem, dizem, isto custa milhões. Porque custa milhões é património. Porque o património é efetivo e tem custos. E não assumir que isso aconteça, fazemos erro gravíssimo em termos de leituras patrimoniais. Uma vez, um presidente, eu não ando muito por todo lado, o último se possível é um porto de mosques, mas eu vou a muitos municípios, muitas vezes, e ele é muitas vezes um município que é aqui mais a Norte que nós, não muito a Norte. Porque quando eu lá cheguei, tinha lá ido, passado dois ou três anos, voltei lá e disse-me, venha cá ver que já está concluído o grande centro comercial que nós aqui vamos fazer. E eu disse, olha, continuo a dizer a mesma coisa que disse o presidente quando vi em projeto. Um dia tenho que fazer aqui um espetáculo de implosão muito bonito, mas tenho que implodir isto. e o homem quase que me deitou fogo. O que é certo é que o centro comercial, passado dois anos, faliu completamente. A Câmara Municipal teve que o comprar e teve que instalar lá os escritórios da Câmara Municipal. Porque nem a localidade tinha suporte económico e social para manter um centro comercial, que é uma moda, como também naquele sítio onde estava não se justificava um centro comercial. Então vamos ver o terceiro, é um flash mob e vamos vê-lo com atenção. É diferente, é uma dimensão histórica do património. Então vamos ver. A Ronda da Noite Depois temos aqui a Ronda da Noite, que toda a gente conhece, que é o quadro-chave do Rixemuseum em Amsterdão Foi num centro comercial, como eu estava a falar-vos há pouco e foi uma chamada de atenção para o quadro do Rambam e para o museu e por isso, reparem, termina exatamente com a quebra daquela moldura em que está a identificação do museu, os horários de visita, a situação, a sala onde ele está e isto significa um princípio, o Rixemuseum ia restaurar, como está ainda a restaurar a Ronda da Noite do Rambam, ia demorar mais de dois anos e então, pura e simplesmente, fizeram uma ação de património e neste momento, se quiserem, depois vão à procura no YouTube que é fácil pode-se ver em direto o restauro da Ronda da Noite Portanto, há um canal que transmite 24 horas um processo de restauro da Ronda da Noite do Rambam que é um dos quadros emblemáticos do mundo Isto é património ou seja, o que nós estamos a ver aqui são dinâmicas que permitem a utilização da espessura histórica para o comércio, para a turistificação, para a construção local, para o bem-estar de cidadãos ou então, como vamos tentar, ou como vocês sabem fazer, usar o património para alargar o âmbito da escola e ensinar de outra maneira aquilo que dentro da escola de aula e portanto no ensino formal não se consegue fazer então, estas lógicas são os primeiros no entanto, eu não queria acabar estes exemplos sem o último o último que é a utilização de uma leitura eu costumo muitas vezes fazer em muitas bibliotecas sobretudo bibliotecas principais não escolares uma ação que se chama Ler em Voz Alta que faço com um ator e vou ler-vos um dos textos que nós lemos portanto, não é o autor a ler, tem que me desculpar mas que é um dos textos mais interessantes que eu conheço na cultura portuguesa contemporânea de um grande amigo que não só me faz o favor de ser meu amigo e que eu tenho muito gostos de dizer o António Pinho de Pasto conhecem com certeza o António foi programador da Cultura Geste da Gulbenkian, do CAM da Gulbenkian neste momento é a ser um grande professor em universidades internacionais e o que nós vamos encontrar eu disse o António Pinho de Ribeiro e o António escreveu um texto notável que nós podíamos pôr onde ele tem cidade por património eu vou tentar ler-vos e para perceber-vos qual é a minha lógica para todos vos poderem falar então de conteúdos do património ele escreve assim no seu livro Abrigos, Condições de Cidade e Energia de Cultura eu não tenho uma cidade ideal eu aqui podíamos pôr eu não tenho um património ideal a minha cidade ideal é uma cidade de cidades uma colagem de lugares é assim, reparem esta superposição notável é assim que eu vejo o rio Teres e as varandas que por ele dão ladeão, ladeano, ladeano os arranha céus de Hong Kong em especial o banco da China de Lipei nas margens do Mar das Pérolas o banco que faz esquina para a rua das livrarias do Rio de Janeiro na mesma do China Clube de Paris que nesta minha cidade fica de fronte dos jardins de Luxemburgo no centro das quais se encontra o café Pullman-se Dutrec com vista para a 9 de julho de Buenos Aires morada do Museu de Cinecia de Arlo cujo portão abre para as terras de La Garriga ao lado das quais fica a boteca da Nova Iorque na rua 42 perpendicular à avenida Eduardo Montelém de Maputo lugar do colorido mercado de Hanoi vizinho do mercado de Barcelona e da Piazza de La Signoria de fronte da esplanada do Sporting Club de Beirut de onde se avista o Mediterrâneo o que me atrai é destacar a energia cultural que recolho da cidade eu posso supor, o que me atrai, o que me interessa é destacar a energia cultural que recolho do padrimónio quer viajando por ela quer refletindo sobre o que constitui o substrato dessa energia o que me faz gostar delas querer nelas viver, conversar, criar esta construção de dinâmica que é afinal de contas o que mais nos interessa e depois destas introduções e sem querer começar-vos muito vou então falar-vos um pouco de património a ideia de falar de património local eu não consegui nunca fiz história local não sei fazer história local nunca estudei património local e portanto não sei estudar património local e por isso mesmo seria errado em dizer aquilo que não que condena que se faça eu não sou capaz de estudar património local não estou deixado para isso, não sei, não conheço não consigo inventariar portanto não faz parte do meu mundo eu consigo problematizar e que é o que eu tenho feito como é que se consegue construir património através das existências construir modelos de património tipologias e como é que isso intervém na prática diária das pessoas por exemplo na prática diária dos professores e o que eu tentarei fazer é desenhar-vos tão só essa linha neste tempo que vamos ter agora de seguida portanto a primeira afirmação que eu tinha para vos fazer já vos fiz e volto a fazer vos volto para recordar o património está na moda não temos vida nenhuma é através do património que se ensina a história local é através do património que se ensina a história na universidade é através do património portanto o património está na moda e quando nós dizemos o património está na moda nem sabemos o que é que estamos a dizer porque muitas vezes não temos definição para património achamos que património é tudo e não é porque o património como eu vos dizia e volto a referir não existe o património é uma construção hoje de manhã como acontece em qualquer sítio onde vou às muitas autarquias onde vou trabalhar com professores e com colegas e com escolas e com simples munícipes eu gosto de chegar mais cedo e hoje também cheguei precisa conhecer mais ou menos o cráter e andei a me dar umas voltas na rua e comecei a pensar o que é que património que património tem um cráter e o primeiro património que eu senti o cráter tinha era silêncio e o segundo património que eu senti o cráter tinha era pássaros porque eu vim-se a cantar de variedíssimos tipos de chile reis agora dizer isto é património não erro isto está lá isto faz parte da história ecológica do cráter os seus pássaros as suas aves o seu silêncio o seu ritmo de acordar deitar não é património só é património quando alguém pegar nos pássaros no silêncio nas aves e as transformar em património ou seja fizer um processo de patrimonialização portanto a construção do património existe por vontade de um grupo por vontade de uns alunos por vontade de uma instituição mas é uma construção eu dou-vos um exemplo muito interessante que é um quebra-cabeças pós-patrimonialistas como eu que é o caso do Pola São João já ouviram falar com certeza é uma dança que se teria dançado em Cabo Verde que os Cabo Verdeanos transportaram para a Diáspora e que é e define hoje muito a Cova da Moura como sabem a Cova da Moura tem escolas especiais tem bibliotecas especiais com programas muito interessantes aliás e portanto a Cova da Moura de repente pegou no Pola São João num grupo dos sociólogos que trabalhavam lá fizeram com o Pola São João uma candidatura ao património material português e foi classificado e reparem-te isto é um quebra-cabeças porque de repente é uma dança que se diz Cabo Verdeana que já não é porque os Cabo Verdeanos não se reconhecem nela e o Estado de Cabo Verde não a reconhece mas ao mesmo tempo os Cabo Verdeanos da Diáspora em Lisboa vêem-na com uma sua dança de ligação a Cabo Verde há dias mas que é dançada em Lisboa num espaço lateral marginal em que estão pessoas com uma situação de uma determinada escravização migratória evidente e portanto está definido como património material de Portugal pode avançar com a candidatura da Unesco e penso que neste momento ou já desde que aconteceu o Estado português interessa a fazê-lo porque é exemplo que acolhe bem as populações migratórias que protege os bairros não levam populações nas suas antigas polónias e império portanto é um interesse político que está por trás é esses interesses políticos que fazem muitas vezes o património portanto vamos tentar perceber como é que nós que somos estudiosos ou curiosos e queremos voltar a ser estudiosos ou queremos passar aos nossos alunos por textos como os do António ou por simples Youtubes passar aos nossos alunos interesse por aquilo que é o património local como é que podemos fazer isso portanto o primeiro aspecto é esse o património está na moda o segundo o património é uma invenção mas o património existe não tenho dúvida nenhuma o património existe ou seja apesar de ser uma invenção existe há realidades que têm cargas patrimoniais que permitem a patrimonialização isto sem contradição nenhuma e eu dou-vos alguns exemplos que podem perceber no vosso mundo tão próprio que é um dos bibliotecários dos arquivos ou seja das ciências da informação claramente temos os documentos claramente temos as ideias temos as crenças os hábitos os sons os gestos as ideias tudo isso pode ser património e há mais património temos por exemplo lógicas como preocupações como a espessura histórica todos os documentos que daí resultam os lugares os elementos de memória como nós podemos dizer ou melhor ainda a posse efetiva que é uma realidade evidente ou seja se nós não usamos a palavra património a palavra património define-se a partir de um princípio de uma palavra latina pátria e portanto é o que é dos pais portanto é aquilo que está na memória em princípio ou que efetivamente é bom portanto um dos aspectos importantes no património vimos aqui o caso desta pequena fábrica suíça é que a cidade de Zurique revia-se na fábrica a cidade não percebia que aquela fábrica deixasse de existir as chaminés em Porto Alegre portanto da fábrica Robinson ou seja o problema é tem que haver uma afetividade as pessoas têm que ter uma afetividade e a primeira lógica do património é essa pode não chegar mas existe existe património afetivo existe património se há identificação determinadas localidades que se dão por identificação e que por mostra isso acontece muito por exemplo essa identificação com um dos casos gravíssimos cá em Portugal que é a chamada doçaria conventual que é um abuso patrimonial e no quarto dos casos a doçaria conventual é mal interpretada mal estudada e não é património local ou seja em uma parte dos casos a doçaria conventual faz parte de sistemas de doçaria interna aos conventos e aos mosteiros sobretudo os conventos não tinham muita doçaria mas sim os mosteiros e esses mosteiros tinham sistemas eu lembro perfeitamente quando quando estava fiz um trabalho muito grande durante 4 anos em Arouca para a municipal de Arouca e eles têm as servos morcelas de Arouca não é? e que são considerados de Arouca e só de Arouca não é mais património não sei se há uma vez comeram mas se comeram com atenção e comer com atenção significa degustar e quem está com essas preocupações acontece eu ia lá e comecei a comer uma vez e duas e comecei a ver que havia ali um gosto que não sabia a qualquer coisa e depois a pouco e pouco estendi isso e comecei a perceber e é parecidíssimo com o dito teclameco muito parecido não é difícil porque a deçaria conventual basicamente a chamada a deçaria monástica que era como dizia é chamada tem toda a deçaria monástica tem como condimentos amêndoa açúcar que as freiras iam roubar às petiças que elas usavam era mel azeite açúcar e tempo toda a deçaria conventual tem tempo se um prato conventual é feito em 2 minutos não é conventual aí já é mentira elas tinham o tempo todo da vida delas portanto podiam ter 36 gemas e ter que pôr o pau da colher de pé porque tinham 6 horas para bater as gemas não tinha problema nenhum diziam mais Pai Nosso e Ave Maria portanto o tempo era controlado sem limite não havia relógio bem, então eu a certa altura quando fui ao rouca de boas vezes ia praticando duas semanas e disse eu já cheguei à conclusão eu já percebi as valsas morcelas são muito parecidos com um doce do alcalentejo e eu matando não mataram porque eu tinha um projeto com a Câmara Municipal acho que não tiveram a sensação de dia mas realmente e eu matando não é possível que ir a tipo de rouca não é nada aquilo é uma receita claramente das casas de estercentes porque há um parecido também muito parecido em Alcobáce e depois as casas que circulavam mais elas quando circulavam levavam um gosto com elas claro que modificavam-se se formos ver a Arouca não é igual a doce do Alcobáce e não é igual ao Teclamec se cá tem a ver com os estercentes de Porto Alegre porquê? a amêndoa local não tem o mesmo nível de acidez nem o mesmo nível de amargura não havia hipermercados para se comprar tudo era o que se cultivava localmente era mais regado menos regado as alturas em que eram feitas o próprio açúcar não era coado da mesma maneira em todas as zonas o açúcar está uniformizado na altura não estava os próprios ovos portanto essas variações dão pequenas variações de gosto mas o suporte é o mesmo o suporte é o mesmo o suporte é o mesmo então a fecharia não é daroca as morcelas não são daroca são sestercienses e por isso é que cada vez mais há roteiros de gastronomia monástica conventual em Espanha estão a avançar muito em França e Itália das ordens religiosas e não das regiões e isto é muito interessante porque dá-nos conta exatamente desse aspecto voltamos ao património material e voltamos na oculação de Jono mas um outro património material que é a falcoaria as pessoas perguntam-me das vezes e acham falcoaria eu devia trazer uma garrafa lá de fora é bom obrigado é assim a falcoaria ah mas a falcoaria são 50 pessoas em Portugal como é que aquilo é património de Portugal? por uma lógica muito grande porque a falcoaria não é identitária é um património que resulta de uma associação que vai do Casicastão até a Dinamarca e é anterior primeiro um grupo que se classificou de 10 países depois a seguir mais 3 e depois no fim de Portugal com outros 2 e essa internacionalização dá conta de um património que é regional e não identidade das nações porque as nações são construções do século 19 que criaram os museus nacionais as bibliotecas nacionais os estados nacionais e como historiadora apesar da minha história acabar com o Marquês de Monval mas realmente como historiadora é um dos grandes problemas que nós temos ainda hoje é o problema dos nacionalismos e repare isto tudo eu estou a falar de património o que acontece é que quando nós olhamos para estes patrimónios e materiais que são interregionais são muito apetecíveis e vale a pena apostar neles porque dão conta e dão conta aos sistemas políticos sejam eles quais foram que eles também não existem foram criados para a sobrevivência dos cidadãos para bem-estar social para isto e para aquilo e para o outro para bem-estar económico para a indireça económica mas que são mapas que se podem redesenhar e portanto essa lógica o património que tem essa função acabar com fronteiras diminuir fronteiras portanto reparem ou seja o dinamismo e a força que têm na mão quando estão a propor aos vossos leitores das bibliotecas escolares intervenientes nos campos escolares nas escolas de território quando estão a propor que de repente peguemos no aspecto e vamos desmontá-lo e vamos desmontá-lo no sentido de dizer isto é tanto crato como ponsor como alter de chão mas também é viz e braga e santiago de compostela e madrid e barcelona e esta lógica é uma forma nova de pensar e isso é o primeiro aspecto de conclusão em termos de ensino ensinar com património em ensinar não diferente mas ensinar a pensar diferente os conteúdos até podem ser o mesmo o que acontece em vez de falar num castelo da conquista cristã sobre os muçulmanos vão ver um castelo que existe aliopém do século XII ao século XIII portanto e não vêem o 3D online mas vêem na realidade as ameias do castelo tudo bem mas o problema está depois como é que vamos pensar este castelo portanto pensar património é sobretudo uma forma de pensar diferente desculpe desculpe alguém tem que me avisar quando faltar nem 5 minutos acho que isto tinha só 30 minutos bem então por outro lado pediram para hoje falar se podiam preocupar sobretudo com o património edificado não é? o património edificado é também o mais emblemático e é aquele que é mais imediato o património edificado já ultrapassei a hora foi? não 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 o património edificado são normalmente os castelinhos são normalmente os mosteiros são normalmente os pórticos góticos ou então as janelas manuelinas e portanto é logo vai logo tudo a correr porque está ali um castelinho bem primeiro aspecto a maior parte dos castelos portugueses são feitos em 1940 em 1950 nunca se esqueçam disso o castel de São Jorge não existia foi feito nos anos 40 e 50 a maior parte do mosteiro dos Jerónimos foi feito nos anos 40 e 50 já tinha começado a ser feito no final do século XIX portanto é preciso já vamos nós pôr os alunos a pensar porquê é que alguém fez isto? porquê é que? porquê? por uma razão muito simples os períodos fortes da ditadura e por isso é que um problema que as democracias têm que pensar e têm que resolver é que as ditaduras têm capacidade de encolocar identidade e as democracias ainda não encontraram essa forma ou seja podiam bater na mão que era dar força aos professores mas têm medo qualquer democracia tem medo de dar força aos professores qualquer uma basta pegar em analisar e bem porque quanto mais se ler mais se souber mais se tiver sentido crítico mais se sabe votar portanto os professores que às vezes agora andam metade e como eu digo há 30 anos ligados à Associação de Professores de História temos tratado muito mal aquilo que somos porque não aceitamos o nosso poder e não definimos o nosso poder como um poder orgânico na sociedade realmente o nosso problema está no ler e escrever e contar e aprender e criticar portanto nós temos um poder evidente realmente não curamos pessoas realmente não damos como os médicos não salvamos a vida não mas permitimos a vida das pessoas diariamente seja a matemática seja a física seja a história seja o português é completamente diferente nós damos formas de estar formas de pensar de civilização e isto qualquer professor tem medo qualquer político tem medo qualquer da extrema direita à extrema esquerda não vale a pena dizer ai eu falo estão todos lá temos o mesmo saco tem a medo de nós portanto o uso do património é exatamente a mesma coisa que é uma forma revolucionária de ensinar e essa forma revolucionária de ensinar tem a ver com a forma que temos de olhar as coisas por isso é que é importante sair da sala de aula sair da sala de aula para ir para a biblioteca que está dentro da escola e dentro da biblioteca entrar dentro do livro ou entrar dentro do livro ou entrar dentro do vídeo ou entrar dentro do DVD deixa não estar ai mas está na internet deixa não estar na internet rol é o problema o problema dos sistemas de aprendizagem deles nós muitas vezes não pensamos mesmo porque os nossos na universidade nós não temos não conseguimos ainda perceber como é que vamos alterar as nossas formas de ensinar e de aprender para ir ao encontro deles nós ainda discursamos muito temos o nosso discurso mesmo que nós estejamos a discursar e estejamos a projetar coisas destas estamos a discursar e eles têm outro ritmo de atenção que é uma atenção multivária completamente desconexa mas organizada racionalmente e depois por outro lado têm possibilidades de aprendizagem de coisas que nós dizemos que já não nos interessam nada que eles num segundo clicam e vêm mais rápido do que nós estamos a explicar por outro lado e ainda nós esquecemos que o ocidente todo esqueceu-se do ouvir todo o ocidente e a cultura ocidental se baseou no ver e nunca nos baseámos no ouvir eu faço parte de um grupo de trabalho sobre paisagens sonoras históricas temos um grande congresso agora em Braga e também se falei à neto vão ver como nós estamos a tentar recuperar olhamos para este quadro e nós vemos o quadro e descrevemos o quadro o rei é ronda e quase que sabemos identificar os indivíduos que lá estão este quadro deve ter milhares de estudos agora digam-me uma coisa este grupo que som é que está a ter? o que é que nós estamos a ouvir aqui? mesmo o flash mob está montado sobre uma música que não é um som de época o que é que nós temos? tínhamos que ouvir o tambor tínhamos que ouvir as pistolas os passos dos homens as vozes deles as vozes fêmeas deles o som da mulher a espinha temos isto aqui é um som histórico e o ocidente perdeu-o perdeu-o completamente eu na conferência de abertura desse congresso em Braga vou apresentar um projeto vou apresentar uma comunicação que vai ser comparar os sons na menina e moça do relato de Ribeiro numa crónica monástica dos franciscanos todas têm uma diferença entre eles de 5, 6 anos de edição todas final de 16 e um relato da chegada a Lisboa das relíquias São Pedro de Alcântara que vieram de Lisboa São Pedro de Alcântara portanto jesuítas rock são rock e o que é que eu vou estudar? vou-vos mostrar os diferentes genes literários uma primeira novela sentimental uma crónica monástica e um memorial que é como se fosse um grande jornal escrito para os outros conhecerem um descritivo têm sons próprios agora esses sons próprios é preciso andar lá a procurar porque não está lá a dizer porque é que nós ouvimos são os verbos que usam porque usam ver ou usam escrever ou usam ouvir ou falam de trombetas ou fazem de seramelas ou então falam simplesmente do cano de chão e da voz do apregar do homem portanto estes sons nós perdemos pois bem aqui acontece a mesma coisa nós nas práticas de ensino e na lógica do ensino do património o património tem som por isso é que há património e há patrimónios que eu estava a falar há pouco dos edificados dos tais castelinhos e não sei quantos mas o problema é que por trás do património há sempre paisagem não é território eu digo mesmo não é território território é uma invenção político-social é uma invenção socio-geográfica nós interessa-nos nas ciências sociais humanos falar de paisagens que foi aquilo que aprendemos com os arquitetos paisagistas no caso português que aprendemos com o grande arquiteto Gonçalo Reberteles e que a professora Laura Carabinha na cidade de Évora há paisagens o que é que são paisagens? é aquilo que hoje de manhã vinha a descer a rua e ouvi é são casas são pessoas que estarão a dormir ou acordadas são monumentos é a instalação do novo jardim mas são pássars são aves são do vento da chuva portanto a paisagem é um complexo entre a realidade física orgânica do social mas ao mesmo tempo as pessoas nas paisagens há sempre pessoas e nós no património temos sempre que ir à válvula de pessoas por isso é que eu estava a dizer o património está morto mortíssimo graças a Deus para nós porque assim estudamos ele não se manifesta nunca nos dá pontapés dão-nos pontapés os outros todos à nossa volta mas o património não o património está ali disponível quem souber e quiser saber aprende e portanto os alunos que quiserem saber aprender aprendem agora temos de ter as pessoas ao pé deles porque se esta parede é património e se nós não consideramos património ela não está cá está cá uma parede e se nós não lhe demos vida ela não tem vida mas somos nós que temos vida esta parede nunca se vai mexer daqui felizmente portanto este problema da fixidade patrimonial é fundamental para podermos então avançar no conhecimento significa que o património o tal património o tal património que não existe mas que pode existir é um património que obriga a conhecer a compreender a diagnosticar a explicar a imaginar a simular aquilo que nós vimos aqui com o Rembrandt é uma simulação é aquilo que nós usamos que em Portugal pode ser uma história ao vivo de uma forma mitigada porque exatamente também a história não está viva a história está sempre morta portanto o que está aqui é uma simulação tecnicamente em termos de técnica pedagógica portanto e o que nós fazemos é uma aprendizagem a partir da simulação e reparem foi o centro especial todo foi isto foi aquilo outro mas depois deixa a moldura deixa a marcação e nós temos a simulação conduzindo os nossos alunos a uma conclusão de onde podem tirar conclusões de onde podem tirar repercussões de aprendizagem desde o vestuário à música à energia social da Mestredal nesta altura o que era o Morbonda da Noite e a Vida Noturna o que é que era o Fabiabundo e o que é que era o Senhor da Terra passando pela lógica como é que isto vai parar a um museu como é que foi encomendado ao Rembrandt quem é que era o Rembrandt a pintura como é que vai parar ao museu quem é que o vê como é que é musealizado e aqui tem a ver com o conteúdo que está de trás desta pintura deste quadro que nos leva a temas tão importantes mais uma vez a partir do património como hoje hoje falamos muito na devolução das peças não é? a chamada devolução das peças dizemos sempre que é para a África mas não é só para a África a devolução de peças é um sistema de reconversão dos museus que deverá acontecer e que vai acontecer mas que tem que ser tutelado por nós por nós que trabalhamos nos museus na história da arte ou na história da indústria e isso é evidente eu de novembro até o dia até o dia de Páscoa fui começar científico com uma exposição no padrão dos descobrimentos chamava Contar Áfricas em que eu convidei 43 investigadores portugueses que estudaram África para cada um escolher uma peça e uma palavra e essa peça e essa palavra deviam encerrar África e construímos um circuito de crítico de observação da África pois bem o que eu fiz ali foi simular África portanto fiz um exercício e tínhamos visitas de estudo com alunos muitas, muitas o padrão do sistema educativo é brutal e portanto tem milhares de alunos desde os pequeninos pequeninos padrões dos descobrimentos desde os pré escolares até a universidade e aos sérios e tínhamos visitas fazer de variedíssimos circuitos à exposição sempre em recomposição eles podiam reconstruir porque era uma exposição em que as peças estavam afloravam autonomamente e as pessoas com as palavras podiam compor a sua árvore esta capacidade de dar aos outros a possibilidade de construir e de conhecer é fundamental ou seja nunca podemos esquecer que o património é cultura é tal dinâmica que falava o António Pinto Ribeiro tal procura de realidades nesta cultura sobretudo do ponto de vista que eu faço e neste património que estamos aqui à procura misturam-se também duas ou três realidades complexas estou a ultrapassar não cinco minutos tenho cinco minutos então é muito simples eu não vou aprofundar isto depois se houver oportunidade de onde falamos estamos a mostrar aqui três realidades que não devemos confundir e que é muito importante para nós e que os nossos alunos percebam história memória e património não são a mesma coisa há muita confusão neste momento entre história e memória e não é verdade a história está lá aconteceu o Napoleão morreu naquela data esteve na batalha do haltero o Dom João IV esteve ou não esteve na batalha estava ou não estava em Vila aqui sozinha num dezembro o outro caiu do armário abaixo e a tirar uma da gêna lá abaixo manhã no terreno de passo não temos vidas nenhumas nós depois vamos lá estudando e transformamos aquela história que normalmente usamos como história com H numa história de conhecimento que nós escrevemos história com H pequenino que é a arte social humana que estuda aquilo que aconteceu mas vai lá estar ou seja o outro nunca deixa de cair na janela caiu sempre na janela morreu ou não morreu partiu a perna mas mesmo que nunca nenhum historiador estude ele caiu sempre e isto é a história a memória não é isto a memória era se eu quisesse pegar no outro a cair da janela e a transformar-se num facto que fosse um facto a memorizar afetivamente por interesse por exemplo por isso é que as ditaduras têm a tendência a inculcar memória a impor memória através dos livros únicos através dos programas únicos através da construção dos mitos nacionais reparem o trabalho notável de um homem notável de um fascista notável que era Bono Ferro que teve a visão da cultura portuguesa de uma forma como pouca gente tem tido e que inculcou mitos que até hoje nos continuam a dominar na forma de pensar que é o alentejano que é uma ceifana que é o ribatejano que é um campinho que é a mulher de domínio que é uma mulher de Santa Marta de Portozele e reparem isto torna-se muito complicado são míticas exteriores são mitologias etnográficas são mitologias patrimoniais portanto isto é memória isto não é história isto é memória e o património é a mesma coisa o património é como a memória é uma construção de patrimonialização eu pego no silêncio do grado se o vereador pega no silêncio do grado manda ver quantos passarinhos há quais são os tipos de passarinhos que existem desde quantas horas às quantas horas é que há silêncio começa a dizer às agências turísticas das sete às dez pode observar o silêncio no grado e daqui a três anos ou sete anos quando eu for presidente da câmara vai mandar fazer a classificação do silêncio do grado como património material pois eu tenho dúvida que seja um património deste nível o problema é que aqui há um património de vivência de bem-estar cidadão que não é aquele património que nós queremos e nem nos interessa que seja porque nesta altura se calhar as ruas do grado que a cidade iam ficar inundadas de turistas não temos medo nenhuma o que é muito bom e sou favorável ao turista 100% mas o que é certo é que iamos de perder o silêncio entre as sete e as dez só se mantivéssemos os turistas calados significa e já agora a partir de junho inauguro uma exposição exatamente no padrão dos experimentos feita pelo grupo de antropologia da minha faculdade que se chama Are you a tourist? Tu és um turista porque realmente há sempre estes julgadores são os turistas porque eles fazem isto e são os turistas mas todos nós somos turistas e gostamos de ser e gostamos de ser muito mais vezes no ano e muito mais vezes nos dias portanto temos que perceber então o que é que é ser turista e os museus têm que perceber o que é que é o turista e o que é que lhes podem dar que não dão aos cidadãos residentes e os senhores presidentes da Câmara têm que perceber que não trabalham para os turistas trabalham para os munícipes e se trabalharem para os munícipes tendo a cidade limpa, arranjada, jardins cuidados os museus com horas corretas de abrir e fechar os turistas beneficiam mas em primeiro lugar beneficiam os munícipes trabalhar ao contrário trabalhar para os turistas arriscam-se a dar com os borrinhos na água porque realmente os turistas acabam mudam de zona geográfica agora vem muitos franceses mas começam a ver muitos polacos e portanto não têm os gostos iguais portanto trabalhar para o turista é um erro se nós consolidarmos em termos internos os turistas vão ter benefícios se eu tenho mesmo que acabar já percebi mas já falei da história, memória e património muito mal não vou explicar como é que a história e o património que era uma coisa que eu queria explicar mas não vou explicar e vou simplesmente porque uma nota só que tomei no princípio que não ia falar que é um tema que eu também gosto muito e que me interessa muito e que vale a pena então fixar em três palavras as palavras são em primeiro lugar local é isto que nos traz aqui local, não temos de ver nenhuma história local programa local atividades locais interlocal local, local, local não temos de ver nenhuma já que ao mesmo tempo nós não podemos deixar de dizer que fazemos parte do mundo que quer que seja global internet espetáculos no Crato que tanto vão em Lisboa como vão ao Porto espetáculos no Pão de Sorte tanto vão ao Pão de Sorte como vão ao Braga portanto temos de querer globalização e isso é bom é isso que faz com que os nossos alunos possam ver claramente isto da Mesterdão ou possam ver aquele edifício em Zurique portanto esta globalização é fundamental portanto temos global, temos local e global então nós que vamos ensinar e que queremos que os nossos alunos não percam a dimensão do global porque é fundamental para eles temos de usar a palavra global global ou seja que a globalização do local é grande nós na área das Ciências da Cultura já usamos há 7, 8, 9 anos é uma luta que a pouco e pouco se vai tendo em todo o mundo universitário mas criar esta palavra nova que é local ou seja eu quero que o crato seja o crato estando no mundo não quero que o crato deixe de ser crato o que é que isso significa? Albonzor ou Altevejão isso significa algo o problema da identidade local reparem e é tudo contraditório o Fado é local de Lisboa até nem a classificação nem é o de Coimbra é o de Lisboa mas nós temos que faça correspondência a uma realidade tão importante tão importante que consideramos património da Unesco portanto é global nós não podemos perder o Fado não podemos perder ou seja é como o vinho há vinho do Porto tão bom como o do Porto na Califórnia portanto tivemos que criar etiquetas para os vinhos a mesma coisa se passa só nós temos que ter em conta que tudo o que identifica localmente não pode perder dimensão local para ser vendido para ser exportado para ter anúncios são estes anúncios que aparecem antes do YouTube que permitem estas realidades e que garantem a solvência económica destas realidades não podemos impedi-la tudo bem mas depois temos que saber viver é com as duas lógicas localizar significa que o património local se transforma em alguma coisa assimilável por todos ou seja é um bem de cidadania e por tal portanto pode ser utilizado e deverá ser utilizado nas escolas com uma forma funcional imediata fácil acessível e sobretudo afetiva de agarrar os miúdos de agarrar as miúdas de agarrar os graúdos ou seja de conseguir que eles tenham alguma coisa mais quente do que a informação fria que está na internet quer queramos quer não não se baseia em pessoas portanto aqui é a minha conclusão património que é como digo uma moda que é uma invenção só existe se há pessoas portanto ensino de história local e programas e currículos locais só se forem dimensionados com vista à pessoa e não ao objeto apesar de usar um objeto obrigado com a paz apesar de agarrar apesar de agarrar os saibão